Cansado, agoniado, fadigado A variação que eu fiz Três, quatrocentos metros Deixar a máquina aqui no meio do mato Pegar uma canoa Subir rio acima e até chegar no barraco onde eu fico Mas é botado, hein, é missão Loucura, loucura Vou fechar essa porta aqui pra não ir embora agora Tô rodando desde as quatro da manhã Quer dizer, desde as quatro e vinte Agora são cinco e quarenta Vou rodar aqui uma hora de canoa Pra chegar no local de descanso Depois eu mostro a Jericá Cavanha pra vocês Hyundai 220 Ficando aí até amanhã Que eu já fechei As doze horas de horímetro já hoje com essa máquina Ah, bicha, é aí Tudo amassado, mas trabalha bem O menino foi caçar o boné dele Podia ter caçado amanhã, né? Vai vir amanhã de novo Estamos no meio da selva, galera Só os loucos, hein? Maribona esporando a cara Esse não é pra menino criado com leitinho de suco de maçã não, né? Rapaz, minha cabeça tá inchada Barão de porta aberta ali Levei cinco pregadas Só pra poder finalizar o dia Gratidão Vamos pegar o expresso, o rio acima Cadê os homens? Cadê os homens? Aí você tá ouvindo de ré Olha o transporte chegando Tá bebendo cerveja desde cedo, né? Bebendo ontem É a hora que eu comecei a trabalhar quatro horas, ninguém viu Aproveita e paga então cinquenta por hora e manda embora De hoje pra hoje já dá um Hoje é segunda Cadê Garcia? A hora que a gente achou o boné Dá uma pausa aqui pra entrar no barco, senão não cai nem aqui, aí moia tudo É cabuloso a pilotagem Vamos fazer com o outro peso É divertido, viu galera? Nas aventuras Olha o meu ombro vermelho de maribondo, ó Em orelha As ideias minhas Servindo cerveja Servindo cerveja pro piloto da nave É muito divertido isso aqui Nós fazemos os vídeos de carregamento E a canoa é comprida Pra poder virar tem que ter um Ajuda lá pra virar Carregado é pior, né? Ele é o mesmo limpo 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 Ele não está dando conta de subir mais É Baixou muito, não? Baixou demais É isso aí galera É isso aí galera Tudo de baixo pra vocês Tem que falar por mim É nóis É nóis